O Larchan Salão de Beleza fica em São Mateus, ele existe há mais de 20 anos e é um negócio que passou de mãe para filha e desde 2011 eu que estou à frente do salão. Quando eu comecei a me interar em questões tanto ambientais quanto saber mais desse mundo do veganismo, que não está só ligado à alimentação, eu já não comia carne fazia muito tempo e aí eu comecei a me informar e resolvi me tornar vegana e aí eu resolvi trazer isso também para o meu trabalho. Se eu tenho como fazer isso, por que não? O Salão Vegano é um salão de beleza com todos os serviços tradicionais, porém os produtos que nós utilizamos aqui não são nem testados em animais e nem tem nenhum ingrediente de origem animal na composição. Eu fiz um amplo processo de pesquisa e curadoria para descobrir se eu conseguiria ter resultados profissionais com produtos veganos e sim, isso é possível, eu tenho feito isso desde 2016 em diante. Não só resultados equivalentes às maiores marcas do mercado, mas até superiores, né? E não só superior em essência, assim, né? Por ser vegano superior, em ficar realmente mais bonito e o cabelo ficar realmente com resultado bacana de cor, de durabilidade, de tratamento. Além de ser cabeleireira, a minha formação é em comunicação. Eu sempre me interessei também muito por moda e visagismo, tenho alguns cursos nessas áreas e aqui no salão eu consegui unir todas as minhas áreas de interesse, né? A maneira como a gente usa o nosso cabelo, a cor, a forma, o estilo de maquiagem, tudo isso é uma maneira de se expressar, tudo isso é uma maneira de se comunicar ao mundo, quem a gente é ou até quem a gente quer ser, né? É questão não só de estilo, mas de você passar isso pra frente. Então, você cuidar da sua beleza, da sua aparência, é uma maneira de você se comunicar com as outras pessoas. Nada me traz tanta satisfação, tanto profissional, quanto pessoal, quanto trabalho que eu realizo aqui, que é cuidar da beleza das pessoas, né? Expressar uma intenção, expressar aí um desejo de como você quer que as pessoas te vejam e principalmente fazendo tudo isso sem que nenhum animal tenha sido objeto de teste e sem que nenhum animal tenha virado ingrediente pra que as pessoas saiam daqui com o visual renovado. O veganismo tem tudo a ver com sustentabilidade. Além disso, a gente participa de um programa de descarte consciente. Todo lixo gerado aqui, ele é gerenciado por uma empresa que vem, recolhe e descarta da melhor maneira possível, menos impactante possível. Todo material que nós utilizamos aqui, desde o restinho de tinta que fica na cumbuca, ele não vai mais pelo ralo. Ele vai num recipiente reservado que eles vêm e recolhem, porque é um resíduo químico, né? Uma vez que você joga um resto de tinta pelo ralo, você tá fazendo aí uma contaminação. O material de manicure, pedicure, seria considerado lixo hospitalar, porque ele tem contato direto com a nossa pele. Então, tudo isso tem o descarte devido e adequado. Até os cabelos, a gente tem uma destinação adequada e nós trouxemos isso para os produtos de tratamento também. Trabalhamos com tratamentos naturais e orgânicos. Então, quando a gente lava o cabelo, que enxágua, o que vai pelo ralo também, tá produzindo o mínimo de impacto possível. O Larco sempre esteve em São Mateus e é de meu interesse que ele continue aqui, principalmente pra gente descentralizar essa questão de veganismo. Ele tá muito centralizado em outras regiões da cidade, mas é importante trazer esse assunto, esse debate, todo esse universo para o bairro também. A gente andar com a camiseta escrito Salão Vegano gera uma curiosidade nas pessoas. Todos os dias a gente responde o que é um Salão Vegano. Fazer isso aqui é trazer isso para o bairro, para a periferia, e fazer com que pessoas que se interessem pelo meu trabalho, por apoiar uma mulher empreendedora, que é vegana, que não está se utilizando desse nome por conta de uma moda, um termo que está na moda. Não, eu peguei um negócio que já estava consolidado, que já estava em funcionamento, transformei num negócio vegano. Isso é de coração, isso não é marketing. E tem gente que se interessa em apoiar isso. Então vem muita gente de outros bairros, do centro, até de outras cidades, para frequentar o Salão, para apoiar essa causa. Aqui eu sou cabeleireira e maquiadora e cuido da grande maioria das coisas, mas nada anda sozinho. Tem também as meninas que trabalham comigo, elas são manicures, trabalham também com depilação, design de sobrancelhas e toda e qualquer coisa que eu precise para me auxiliar no meu dia a dia, elas estão sempre prontas. Explicar o que é Laerte, né? Lá, quando a minha mãe teve a ideia desse nome, ela pensava em arte, Laarte. Tem algumas pessoas que confundem o nome com Laerte, Luarte, mas não, é pura e simplesmente arte, que é o que a gente faz aqui desde os anos 90 até agora. Estou começando a ter uma cartela de clientes veganos, mas galera do bairro, as pessoas que eu atendo, que eu conheço a minha vida inteira, não são. Mas no momento em que as pessoas estão aqui se cuidando, fazendo sua unha, batendo um papo, é um momento em que elas estão em contato com esse universo, né? E que esse assunto fica em pauta. E mesmo que não tenha o assunto em pauta, ela está ali lendo no meu cartãozinho de visita, lendo no nosso uniforme. Quando entra no nosso Instagram, o nome do Instagram é Salão Vegano, né? Fazer isso em São Mateus, para mim é especial, porque é onde eu cresci, é onde o salão começou, né? É onde tudo começou. E esses dias uma amiga falou para mim que isso é ser resistência. Eu acho que combina muito comigo e com tudo que eu tenho feito e estou fazendo aqui no salão. Vem visitar aqui o nosso espaço. É uma maneira de você incentivar quem está trabalhando para isso. Quem está trabalhando de coração para difundir sobre veganismo, né? E caso ainda assim seja muito difícil vir até aqui, a gente faz um serviço itinerante também. Uma vez por mês nós trabalhamos em eventos, né? Já trabalhamos no Encontro Vegano e em todas as edições da Feira das Vegs. Então fica de olho no nosso Instagram para saber o que a gente está fazendo, conhecer nosso trabalho e nos próximos passos aí. Tchau!